Agora eu vou falar com o Fred Silveira, porque o homem foi baleado, ele reagiu a um assalto no Parque Amazônia, a gente sempre fala isso. Fred, ele tava saindo do trabalho, né meu filho? Tava saindo do trabalho, Silvia, ele parece não entender no momento que os homens chegam, a gente tem inclusive imagens lá, ele tava subindo na moto quando os homens abordam e anunciam um assalto. O homem aí vai tentar reagir e acaba sendo baleado no ombro, o cara saca a arma ali e nessa tentativa de tomar a arma do criminoso, ele acabou sendo atingido no ombro. Quando ele percebe que foi baleado, ele corre, logo em seguida foi socorrido e foi levado direto pro hospital. Chegou a nota do paciente, é um homem de 28 anos, o estado de saúde dele, ele entrou em estado regular, foi submetido a exames e está sendo avaliado nesse momento pela equipe de cirurgia geral na emergência do Hugo. Graças a Deus, Silvia, parece que deu tudo certo, o tiro pegou no ombro, mas a polícia agora vai usar essas imagens pra tentar encontrar, localizar esses dois criminosos que abordaram esse homem e atiraram sem piedade, porque logo depois quando o homem vira as costas, já baleado, o criminoso atira mais uma vez, mas esse tiro não acertou a vítima, Silvia.